Eu sou o Banjão Bonitão Bener Esse aqui é do Davi Tem um outro ativo Tem um verde Tem um natural Repicadinha de banjinha pra galera Tô passando na aula aqui né Fabião Não fez a barba hoje Tá bonitão, tá bonitão né Então é o seguinte Com a paradinha aqui na repicada Dois tipos de repicada vou tá passando aqui Beleza Então aqui no Fá Batida normal Parou No Ré com sétima Só com sétima Mesma repicada E no Dó com sétima Beleza Parou aqui pra respirar né Beleza Se você não aprendeu Vai ter que comprar minha pochila Manda um WhatsApp pra mim 947282488 Emersonbrasamusic.com Muito bem A próxima repicada agora ali É a direta aqui né Beleza aí ó Vai vir direto Essa segunda aqui Vem direto Você encaixa essas repicadas aí em qualquer música Você encaixa essas repicadas aí em qualquer música Valeu, valeu Valeu